Vou criar um personagem novo aqui Como que vai ser o nome desse corredor aí, desse piloto profissional Que vai disputar essa grande Essa grande disputa de saltos Aqui do Fiat Fastback Me ajudem a escolher um nome bom pra esse personagem Porque ele vai ser fundamental Pra gente conseguir, né, ganhar Bruninho McQueen Seninha, Everson Zoy Adalberto, ah, vocês estão com o nome diferenciado Vocês estão com o nome diferenciado Eu gostei do Bruno McQueen, mano Eu acho que o Relâmpago Bruninho Isso vai ser o meu nome Relâmpago Relâmpago sobrenome Bruninho Eu vou ser o Relâmpago Bruninho Nacionalidade, agora eu sou americano, né, gente Então tem que botar aqui American Que agora eu já estou aqui, né, vou fazer aniversário no dia de hoje Que eu estou de parabéns Dia 2 do 11 de 1998 Eu sou um cara jovial, mas ao mesmo tempo maduro Bruninho Cachau Não, Relâmpago Bruninho é bom Relâmpago Bruninho é bom Deixa eu ver um pad legal pra gente usar nesse personagem aqui Me ajudem aí, gente Muito pequeno pra dirigir um carro Esse aqui eu só vou enxergar o volante Aqui não ia dar certo Pô, se tivesse algum de piloto ia ser legal, hein Será que tem algum de piloto? Vicente, quem que é esse Vicente aqui? Pô, esse Vicente tá elegante, hein Pô, esse Vicente tá elegante Deixa eu ver, Prisoner É, eu posso ser um foragir Não, não é uma boa ideia Não Marcilhão? Opa Não tem de piloto? Pode passar o nome aqui, mano Calma aí Ah, você acha que tem? Tem, peraí Nossa, aí vai ficar maneiro Aí vai ficar maneiro Vou pegar aqui, ó Dancer Que que é esse aqui? Diferente Eu acho que eu vou criar com algum E aí depois se o Marcilhão falar pra mim que tem Eu vou lá e troco Aqui Vamos salvar com esse aqui Deixa eu ver como vai ficar Você continuará feio Ah, não, velho Ah, não, pessoal Vocês falaram que era piloto, velho Eu tô de açougueiro O que que é isso aqui, gente? Ô, Brino Fala aí Ó, vamos lá Ah, underline M, underline Y Achei Underline V Esse é um corretor, V Ah, esse aqui ficou legal Agora sim, Marcilhão Muito obrigado É isso Aí, pessoal Esse vai ser o nosso piloto Todo chujo Igual o dono, né? Igual o dono que vos falam, né? Opa, pessoal Opa Olha aí o corredor do mundo Tudo certo? Tudo certo Olha aí Você já me conhece, moça, por acaso? Nossa, não Tá sua foto ali, amor Tá sua foto ali É, eu vi você passando E eu te achei muito linda, viu? Ai, obrigada Prazer Qual que é seu nome? Meu nome é Relâmpago Bruninho, seu Relâmpago... Prazer, Nicole Olá, gente Boa tarde Tudo bem, garoto? Gente, você sabe que você tem que pagar alguma coisa Eu acho que é de graça, viu, pessoal? Eu só sou uma das Maria Gasolina que quer sair casada daqui como piloto Caso com ganhador, né? Eu acho que vai ser de graça Eu vim aqui atrás do meu marido Sou Maria Gasolina mesmo Olha, modéstia à parte, senhora Eu já ganhei mais de 10 premiações como piloto de salto com carro É que eu pratico diversas modalidades E assim, seria um prazer Você sobe numa vara dentro do carro Isso, eu tenho uma modalidade diferente Mas hoje eu vou ganhar mesmo pro salto ali de performance mesmo, sabe? Ai, então vou estar torcendo por você, meu Obrigado Vocês vão participar também? Tô aqui pra dar um salto Rô, eu conheci o Relâmpago Bruninho, vô Olha aqui Isso aqui se chama Relâmpago Bruninho Olha, um senhorzinho Mas na cidade aqui morre Se pular na cidade aqui, vai morrer É que eu sou piloto Sou cagado não Sou profissional, sou profissional, querida Profissional? Então, como que eu vou chegar aqui Vou competir com um profissional igual você? Ah, vida é cheia de justiças, né? Não tem como a gente Vai um por um aí, viu? Pra não ter condição de gente Ah, tá, tudo bem Quer você primeiro? Primeiras damas, pode ir, por favor Olha, que benção Deixa eu entrar também Caraca, tem muita gente aqui Fala, pessoal Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Deus abençoa Boa tarde Boa tarde Boa tarde Olha, tomou até tiro do canal Boa tarde Boa tarde Tem que dar um banho nele Ô, piloto aí Ô, polícia não pode participar não Polícia dirige carro o dia inteiro Eles têm mais habilidade Não vale não isso aqui, ó Tem que tirar esse cara aqui, ó Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Marcilhão É você aqui? Sou eu Tá bonito, Marcílio Obrigado Tô dando um banho na galera aí Muito fedido Você é o Super Brocha? Muito prazer, Super Brocha Muito prazer, viu? Que cor de nome linda Eu curti, eu curti assim Você é o herói aqui da cidade? Sim, senhora Sim, senhora Eu sou conhecida aqui como combater o crime, entendeu? Ele é o próprio crime da cidade Exatamente, exatamente Eu gostei do adereço aqui de baixo Assim, tem um raio aqui Um negócio diferenciado Isso, mas eu sou forte, viu? Não, não tô Ah, você é forte Você é forte Exatamente E essa arminha de água aí É só de água, né? É que na verdade Essa arminha aqui, pessoal Eu visei a galera pra tomar banho antes de vir Tá um banho nele aqui, ó Não tem necessidade Não tem necessidade Essa galera chegou fedendo aí, entendeu? Então complica Então tem que dar banho na galera, entendeu? É a fila Muita gente veio de longe Pra fazer esse salto aqui, entendeu? Exatamente Só tá aí, ó Desde madrugada nessa fila aí Exatamente, exatamente A galera tá campando aqui O VSS, não, meu amor Assim, né, galera, tá vendo? É bom, né? Pra dar aquela refrescada, né? Isso, exatamente O corredor dos corredores Opa É... Você tem a opção de pegar o veículo aqui, tá? E você também tem a opção de dar um... Aquele comando Pra você conseguir pegar de outras cores Ah, tá, show, show, show Legal Eu vou puxar um pra ver como que tá aqui Pera aí Tá bom, beleza Se caso você não gostar da cor Você deixa ele puxar outro, entendeu? Fechou, fechou, fechou Caraca Caraca Lindo Ô, ficou uma nave isso aqui, velho Caraca Ô, pessoal Na moral Não é querendo falar nada, não Mas esse carro aqui Ficou irado, velho Olha Mano, ficou muito da hora Ficou muito da hora Ficou muito da hora Ficou muito da hora Na moral Eu não quero nem saber Se eu não ganhar Eu não quero saber Eu não quero saber Se você tem que me dar um carro também Ganhando Ai Ô, Superbrocha Opa, pois não É Superbrocha mesmo, seu nome? É sim, senhor Superbrocha Ah, tá, que benção Que lindo É, deixa eu te falar A Impotente, né? A Impotente, seu nome Ah, é porque tem o negócio do super-hóis ser potente Você é o... Isso Entendi Exatamente É o diferencial, né? Ajuda a salvar do mesmo jeito, né? Deixa eu te falar Essa galera toda aqui tá pra participar, né? Essa galera toda tá pra participar Meu Deus, tem muita gente Tão loucas Tão estrategidas Batendo a cabeça no chão Não, exatamente Malucas Malucas Jogaram água em mim, entendeu? É assim, o pessoal está muito animado O pessoal tá animado Exatamente Como que é o... Onde que é o começo da fila? Aqui ou aqui? O começo da fila é aqui, ó Tá, entendi E aquela criança ali vai saltar com o... Não, não vai não Ele vem acompanhar o salve da mãe Entendi A mãe vem acompanhar a mãe Ah, pode saltar do lado ali Saltar do lado Exatamente É, o bebezinho hoje em dia Hoje em dia tem cadeirinha Hoje em dia tem segurança Não, esse carro aí tem uma segurança Que eu vou falar pra você, cara É, bateu E morre, hein É invencível É invencível Então que maravilha, então Acho que eu vou fazer o seguinte, então Eu vou dar um salto Vou convidar a Gabi pra dar um salto também Logo depois a gente dá um salto Eu e ela A gente já inicia o pessoal Fechou? Fechou Fechou Vou falar com ela, então Pera aí Cadê ela? Ali, ó Gabi é o nome da moça, né? O Superbron Bonita ela Bonita, simpática Que carismática, né? Não, você já tem Vai em busca Quem cala Quem cala consente, né? Bebeu Olha, que bonitinha Como que é seu nome? Oi, tio Eu sou a Judy E o seu? Judy? Nossa, o nome é americano Você é uma criança Meia inglesa? Eu sou russa Russa? Judy Juvich Ó, diferenciado, né? Quem diria Primeira vez que eu conheço Alguém da Rússia Prazer, viu? Fala Juvuvich Chama Fala aí Juvuvich Não tem porquê Eu já entendi Isso é diferente Ninguém sabe falar É, é diferenciar Difícil Tem que fazer uma aula russa Pra conseguir pronunciar Eu vou fazer o seguinte Você tem quantos anos, criança? Ela fala Ela tem uma fluência Nas palavras, né? É um vocabulário Ela falou É inteligente Ela vai fazer sete, né? Sete? Tá rebaixada, então Não, mas você tá rebaixada Você aqui não me deu Já testia Mas é porque não teve bolo Eu quero festa Coitada Mas é normal Tem criança que demora mais pra crescer Eu demorei Tinha que tomar biotônico Ah, não Normal mesmo Você tem que tomar quem? Não, é biotônico É um negócio aí Talvez você vai ter que tomar É um babado Olha, eu sei falar espanhol Dale Eu estou agrando Eu estou agrando